A TV Universitária da Uefes está completando 13 anos de existência e um ano na web, promovendo durante todo o dia 13 de julho uma série de atividades acadêmicas e culturais que marcarão as comemorações em homenagem a este meio de comunicação que vem se consolidando a cada dia como a voz e a imagem da comunidade acadêmica. 2010 foi um ano que a TVU se mostrou muito presente nas atividades, principalmente do Cuca, posso falar, enquanto diretora do Cuca, todos os eventos que nós solicitamos, nós fomos prontamente atendidos, com a maior boa vontade da equipe e o que precisa mais é de mais gente trabalhando, não só na TVU, a gente sente quase todos os ambientes da universidade, que a gente fortaleça as nossas equipes, mas a TVU está de parabéns. De caráter educativo, produz matérias que privilegiam e valorizam o ensino, a pesquisa e a extensão, democratizando o conhecimento produzido por professores, alunos e funcionários da Uefes e comunidade externa, nos moldes da proposta de rede pública de comunicação. Eu acho que a importância é abrangir o Estado todo. Apesar de vocês estarem, ter a programação da internet, tendo esse link com a televisão e abrangendo todo o Estado, você consegue expandir esses conhecimentos, o que está sendo mostrado, o que está sendo desenvolvido aqui na universidade, para o resto do Estado. Então eu acho que a importância é essa, as comunidades mais desfavorecidas de conhecimento, de conhecimento científico, que eles tenham acesso a isso, mesmo que de uma forma mais generalista, de uma forma mais geral. A TV Universitária foi criada em maio de 1997. Veiculava um jornal diário e produzia vídeos institucionais que eram transmitidos nas TVs instaladas nas cantinas, com alcance restrito ao campus da Uefes. Mas a mudança veio em 2007, com a elaboração de uma nova política de comunicação para a universidade e reestruturação da chamada TVU, que em 2009 passou a ser chamada de TV Universitária da Uefes e transmitir suas produções através da internet. Além das matérias diárias, também são produzidos pela equipe da TV Universitária, a agenda cultural, programas, vídeos institucionais e documentários, como o Trilogia do Reggae, que será lançado no dia 27 de julho. Eu tenho um pouco mais de um ano aqui na universidade também, Alex, tenho um pouco mais de dois anos na universidade, então eu acho importante o trabalho de vocês, de revitalizar a TV da universidade. Mas eu sei também que vocês enfrentam, assim como a gente, problemas pela grande demanda que a universidade tem. Esse trabalho da TV é importante, assim, para toda a comunidade universitária e tal, toda a divulgação do trabalho da universidade e tudo e tal. Eu sei que ela dá muito trabalho, mas esse trabalho é importante aí, esse trabalho que ela dá a outros setores e tal. Inclusive, eu estou aqui com um monte de setor aqui da TVU, sem saber como é que eu faço tanta programação. Todo dia pede carro, carro, carro e tal, e eu e o Tiago temos que se virar em carro para atender essa demanda toda aqui da TVU. O desafio agora é estruturar a TV Universitária da Uefes, adquirir novos equipamentos e materiais para a produção de conteúdos com melhor qualidade, além, é claro, da veiculação de tudo que é produzido na Universidade Estadual de Feira de Santana em região, em canal aberto. Para mim, ela teria que estar no espaço da biblioteca, por exemplo, que às vezes eu vou na biblioteca e vejo a TV ligada na novela, acho que é uma contradição a novela na biblioteca. Podia estar o espaço aberto lá para a programação da TV Universitária, mostrar mais se aqui já acontece os movimentos culturais que acontecem na Uefes, mais coisas sobre a senzala, mais coisas sobre quinta-gionisíacas, saraus, e essas coisas vêm acontecendo e precisam de cobertura, né? Acho que é isso. Através da parceria firmada com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia e a formação do Sistema de Televisão Pública do Estado, algumas matérias produzidas pela TV Universitária da Uefes já estão sendo veiculadas pela TVE para todo o Estado. Com o lançamento de sua nova identidade, TV Olhos d'Água, a TV Universitária da Uefes cumpre mais uma etapa do seu projeto de televisão pública com perspectivas de crescimento e profissionalização. E você pode participar da produção de conteúdos para a TV Olhos d'Água, sugerindo matérias, entrevista, criação de programas ou enviando suas críticas. Contamos com sua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.